Olá, tudo bem? Marcelo Akira por aqui com mais um vídeo, com mais uma dica de construção residencial. Eu tô aqui na Akira Design, o pessoal tá ali atrás trabalhando e vem comigo, a gente tá indo agora pra um terreno. A gente vai olhar um espaço pra gente construir, um terreno ele tem 16 metros de frente por 40 metros de profundidade e ele tem um certo declive. Então se você tem um terreno de 16 por 40 ou tem um terreno em declive, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar bastante coisa. Cheguei aqui no terreno, dá uma olhada aqui aonde nós estamos. Lá em cima é a rua e eu tô aqui próximo a um bosque. Opa, quase caí. Aqui atrás, olha, aqui atrás tem um bosque. Não dá pra ver muito aqui, mas dá pra ver a cerca. Eu tô aqui no final do terreno. Então, assim, no olho eu tô aqui a mais ou menos uns 5, 6 metros de desnível com relação ao asfalto que tá lá em cima, olha. Então aqui a gente tem muitos problemas a serem resolvidos. Então eu tô com um pé de abacate aqui, mais um pé de ameixa aqui, mais uma árvore que eu não sei o que é aqui, não é uma árvore de frutas, que a gente precisa saber como que a gente vai trabalhar. Se eu consigo manter essas árvores aqui no local ou como nós faremos. uma proposta que o meu cliente tinha era aterrar esse terreno. Mas assim, de bate e pronto, aterrar aqui não é viável. É muito desnível, é muito desnível mesmo. Ó, não aparece o Léo lá. É muito desnível. Então eu vou ter que fazer aqui talvez uma construção da parte térrea, opa, da parte térrea no nível da rua e uma outra parte da obra, agora aproveitando esse subsolo, fazendo uma espécie de uma área de lazer, algo do tipo, entendeu? Pra gente não ter muito gasto com aterro. Não faz sentido a gente gastar tudo isso. Não temos vizinhos, na verdade, tem uma casa de madeira aqui. Tem outra casa de madeira ali também. Outra casa de madeira ali. Ó lá, o Léo tá tirando já as medidas aqui do que precisa ser feito. Olha, estamos fazendo aqui o mapeamento das árvores. Esticando aqui uma trena. Deu bom? Pode puxar. Para a hora que a gente for posicionar nosso projeto, a gente detectar aí esta pequena árvore. Agora o nosso trabalho vai ser identificar todos esses pontos, árvore, se tem energia aqui no terreno, se as divisas, como elas estão. Então, no caso de cá, não tem divisa. Aparentemente, este terreno aqui era uma coisa só. Inclusive, aqui, na matrícula do terreno, está como chacra. Nós estamos dentro do perímetro urbano, mas na matrícula que consta como sendo uma chacra. E o terreno, como eu disse, tem 16 metros por 40. E o maior problema de todos é que ali no fundo passa um córrego. E assim, tem toda uma lei em cima disso, em cima das questões ambientais, que eu não posso construir nada próximo a rios, a córregos. Tem que ter lá as distâncias mínimas. Agora eu não lembro bem se são 15 metros, se são 30 metros. Não é o caso aqui, mas eu preciso levar isso em consideração, certo? Vou consultar aí a prefeitura, olhar o mapa, ver onde é que está passando o riozinho aqui na parte de baixo, certo? Agora vamos chegar nessa outra divisa aqui. Tirar aqui baixinho, 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 baixinho. Pode soltar mais. Aí. Mapeando tudo isso daqui. Vou dar até aqui desenhando agora. Vamos lá de cá. O Léo está aqui desenhando o mapa da árvore, terreno. Esse daqui é o nosso levantamento. E em cima disso daqui, a gente facilita aí o nosso projeto. Agora estão medindo aqui a calçada, medindo a frente do terreno. Aqui está o nosso levantamento. E nada pode passar em branco. Ali está o poste. Anteações. Se não, chega na hora de fazer o projeto, na hora de colocar isso daqui na ponta do lápis, a gente esquece de alguma informação e o bicho pega. Quase plano, essa rua aqui é levemente inclinada. É 16,5. 16 de frente? 16,5. A gente mede também a largura aqui da calçada. Da calçada não, da rua, né? Tudo isso a gente leva em consideração. Aqui está o poste. Apresentando aqui o terreno para você. E mostrando essas dificuldades com relação a um terreno em declive. Preciso levar muita coisa em consideração. Fechou? Deixa eu dar uma trabalhada aqui, ajudar o Léo. Eu sou o Marcelo Akira e nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Tchau.